Já pensou no bem-estar que um ambiente limpo e organizado lhe pode proporcionar? A Interlimp Facility Services poderá ser o seu parceiro ideal. Com quase três décadas de experiência no mercado, a Interlimp afirma-se como uma referência no setor da limpeza profissional. Aposta na eficiência, rigor e qualidade dos seus serviços, na pesquisa de novos métodos e no investimento em equipamento e produtos capazes de proporcionar as soluções de limpeza mais eficazes. A Interlimp oferece serviços de limpeza industrial, que vão desde a indústria química até espaços comerciais, hospitalares ou hoteleiros. Presta serviços de limpezas ocasionais ou periódicas e limpezas de alcatifas. Os serviços da Interlimp são diversificados e passam ainda pela jardinagem, higienização e desinfestação e controle de pragas. Trabalhamos com produtos de marcas reconhecidas no mercado e com profissionais experientes e credenciados. Contacta a Interlimp e terá a garantia de um serviço de qualidade. E não se preocupe, nós fazemos por si.